Você está pronto? Se o homem realmente te confirmar na lateral direita, está tranquilo, com tua condição física? Está tranquilo. Eu acho que o ritmo de jogo conta um pouco, mas estou indo bem nos trabalhos. Se o professor está por mim, eu vou estar pronto e dar conta do recado. Está sabendo que a meninada do Porto corre muito, é um time voluntarioso, é um time que quer mostrar se visto. O Joel se passou por aqui. Não é um jogo tão fácil como pode ser demonstrado no momento, no início, assim, santa e fruta, né? Porque no Pernambucano tem jogo fácil, né? Todo jogo vai ser difícil. A gente sabe da qualidade do Porto, mas aqui tem jogadores de qualidade e se Deus quiser a gente vai jogar bem e conseguir os três pontos aqui dentro de casa. Essa é a tua oportunidade para se fixar na posição? Você tem isso como meta? Todo mundo tem uma meta, um objetivo na vida. Eu tenho o meu. Estou trabalhando, procurando meu espaço. Se o professor optar por mim, eu vou procurar fazer e dar o meu melhor para pegar essa titularidade. O que você acha que é fundamental para um jogador dessa posição, dentro do esquema do Zé Theodora? Você precisa marcar mais ou ser mais ofensivo? Olha, o professor é um pouco exigente dentro da marcação, né? Mas também dá total liberdade para atacar. Acho que a formação que a gente joga tem mais liberdade para atacar. Então, a minha característica é um pouco dessa, mais ofensiva. Então, se jogar no máximo num 3-5-2, para mim vai ser ótimo. Você falou que está pronto. Mas por que o Maginão está pronto? Que o Eduardo Arroz está fora do jogo ou você realmente está 100% para estrear como titular, digamos assim? Olha, eu estou pronto. Independente se o Arroz fosse atuar ou estar de fora agora, mas eu estou pronto. Estou à disposição do professor. Já que o Arroz levou o terceiro cartão amarelo, se o professor optar por mim, eu já estou pronto desde quando cheguei aqui em Santa Cruz. O meu objetivo era chegar aqui, procurar o meu espaço aos poucos. Se ele me der a oportunidade, eu vou procurar agarrar. E o Marques vai estrear. O Zé já confirmou isso. É melhor para você, esse jogador um pouco mais espirito lá na frente, num momento como esse? Olha, é um jogador de área, né? Um jogador perigoso na área, bom para o lateral, tem uma opção ali de cruzamentos. Mas eu acho que quem jogar naquela posição ali, o Santa Cruz está bem severo. E nada melhor do que causar uma primeira boa impressão com o torcedor jogando diante dele numa ruda na quarta, né, Maginão? Lógico, lógico. Se for a minha estreia, vai ser o meu primeiro jogo com a camisa do Santa Cruz. Então, estou tranquilo sobre isso aí. E se caso ele opte por o Diogo, vai te dar uma ponta de frustração? Não, tranquilo. Eu sou um profissional. Eu vim aqui procurar o meu espaço. Independente se ele me escolher ou escolher o Diogo, mas vou continuar trabalhando do jeito que eu estou.